E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu acredito no que passa até porque eu ouvi o racional, mas tenho racionalidade. Esse daqui que eu abrigo, mas você não é racional, pra quem tá batalha comigo. Eu falo aqui na frente que ela é rainha. A única que eu conheço não usa coroa e eu chamo de minha. Tá ligado que eu sou o mundo e me ensinou que é sua humildade. Você é rainha, eu tiro o seu reino e jogo o paquete de chate. E você não merece insultar e é só o objeto. Você tá numa teia, eu já tive que vencer. Mas anda, mas anda, isso não te faz o rei. Pois eu não me lembro que é o rei, tive um peito de hoje eu passei. Tá suor aí, meu parceiro, por isso que essa daqui é estrutura. O que me faz a rainha é a coroa, é a caminhada e é a minha postura. Eu sou a rainha, essa aqui é a bala. Hoje você conhece a rainha do Tchulá. Eu conheço a rainha do Tchulá, de muito fale virar minha fã. A rainha vai estar numa lápis de eu, mas tenho escrito amanhã. Tá ligado? Quer falar que é rei pela sua postura? Mas o rei sabe que ia se maté e ele ia existir uma cultura. Ah, 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 como não sou nada, tudo bem, meu mano? Essa daqui é a trajetória. Se você quiser falar da minha caminhada, eu só vou te acompanhar um pouco do que eu fiz história. Você fala que eu não sou nada. Eu, aquele que tá panguando. Então fala pra mim quem é a única vida que tá entre os campeões do ano. Parabéns pelo que você fez, não pelo que faz, eu não é sagaz. O que você fez há um tempo atrás, falam o que você fez, não que você é hoje, não é mais. Calmou, você achou que eu errei a métrica e eu deixei pra trás. Pra pegar mais distância, pra mostrar o seu canto é distância, como o meu pé faz. É isso no próximo. Vai, vai, vem pro segundo, Rav. Não é massa de manobra, mas agora chega a conta. Gilson segura a sua pronta. Quando acabou decorando a de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Por isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja. Hoje eu gosto de você, arranca sua cabeça. De quebra, eu bagunço sua freja. Vou me tentar bagunçar minha freja, até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A João Tão já te disse, mas é preto de verdade, não precisa de peruca. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Eu bairro só fala na sua vez. Eu não falei quando era a sua vez. Por isso eu sou rei, você só um pião. Esse é o cheque mate dos chatrês. Esse é o cheque mate dos chatrês, talvez eu podia estar lá. Só que me liberaram mais cedo simplesmente da minha prisão. E hoje eu vou mozando, eu só venho pra te matar. Eu podia estar preso. Eu não falei que a João Tão me disse. Eu só falei que ela confirmou a parada. E hoje nessa batalha o Nel vira físico. Já eu tava preso. Numa viagem e numa brisca da federal. Vou fazer a pena vai a passagem. E hoje eu vou chegar na final. Isso é rima de improviso e será a hora. Não é frase pronta, não é frase de caminhão. Zulu, não se decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri. No lado da Tua Brito, sala da federal. Tinha uma parte de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para cada desses caras dentro do Uber. E falei o bagulho do Zulu. Olhei para cada bolsominho de região marano. E falei, vai tomar no cu. Mandar tomar no cu não é o suficiente. É mandar realizando sempre de olho aberto. Cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu. E na próxima eleição você bota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Sansa e manda todo mundo tomar no cu. Isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tocar o mundo mais maduro. Só que o bagulho você tem que entender. O racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E o meu filho sabe dizer que é o nosso futuro que é certo. É porque é a toda alegria do Zulu em cima a viver nessa sala que é de concreto. Esse é o papo. Tá cheio de caô. Tava aposentado. Eu nem sei porque voltou. Cheio de caô. Porra, porra, cheio de caô. Voltar para rir, mas se faz igual o Mike. Fica de apresentador. Oh! E só com um pouco lembrado ao kinédio Onde cê morre por ligas Já pegou um troco na mão Vem e fala onde cê morre por ligas E com seu MC decorando da hora Vai como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de benção Só pega aí, cê tá todo fazendo o homie run Essa não é o estudo que eu falo pra ti Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê é saco, meu mano, que tu não é sujeito, homem Cê quer fazer o homie run suado Segurar o taco do Jonas Vou fazer o homie run suado Essa é a verdade, essa é o prajo Cê tá botando no soco que sua cara tá fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou te dizer Cê demorou, você ganhou porque cê tem lideragem Mas se continua a argumentar aí, que bate você Firmeza é isso, louco Nós já começa, cê tirou hipopais, nem controversa Cê na resposta ou na táxi, cê mosca sem ideia Cê sabe como é, só sente o back Incluso não sinta alcadeia Se quer ser o lyron, então fica tranquilão e calma Só duas, cê Ainda esperei cê terminar pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar na onde eu fiz, é meu universo Só pra você entender que cê se atrapalha E cê é pra relembrar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender, só pra você ir em casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola, não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira, só pra você ir em casa do pão E dá uma vez, pão, pão, pão Só pra você entender, e agora não é mais um pão E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fugou a favela Eu fui fazer um pocket, canto em minha mix de pinteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você pegou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Palmas pra batalha família Aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue se locomover Venceu, cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagulho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Vem pra cima que você sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco Fala eu que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque Parceiro Eu nem te ataco e ainda Já vai te jovem Por isso que se repassa Já vai te jovem Que eu sou jovem Até que te ataca Eu passando mais uma marcha Sei que você é jovem Só tipo 19 Mas mano Minha tipo de é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado Que nós mesmo é mandando Faz o bom que é com o mandamento E quando eu rimo Você fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque Fala choque Mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro Que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina É os 30 Quem mais domina É as 30 Do meu peito Ele é bravo Mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo E calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso Você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Minha lata Meu parceiro O pente tá comigo Suas rimas Cê não tira ela da ti Então Pega o pente Gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente Gato Tá fudido Que hoje é soba Sabe que Sabe que Sabe que Sabe que tô bravo mano Sabe que cê tá fudido Cê falou Do bairro Lanta Que não é alguém Tô nem um rosto Comigo A quem tem honrado O parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender Que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro céu O que era pente Essa do pente Eu já escutei O dia não é de soba É dia de pescaria E essa sereia Eu pesquei Então Passe então Você já vai se fuder A do pente Escutou Vai escutar Até responder Calma mano Que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia Eu sou batu cor de rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido Eu quero lançar uma de palmas Falei Eu quero lançar uma de palmas Falei